Iniciamos esse mês uma campanha multi-institucional de arrecadação de recursos para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Todos os recursos serão destinados à Ação da Cidadania, que é uma instituição que foi fundada pelo Betinho e já vem trabalhando no combate à fome há muitos anos. Participe, faça sua doação e se engaje nas redes sociais, também divulgando para os seus amigos, para os seus parceiros e para os seus clientes. Vamos arrecadar o máximo de recursos para ajudar essas famílias.